Abertura do Número Legal Abertura do Número Legal Abertura dessa sessão ordinária Dou boas-vindas a todos E peço a proteção de Deus Para o trabalho que iniciará nesta noite Boa noite a todos vocês Muito obrigado por ter sacado Em discussão A ato da sessão anterior Em votação Aprovada por Número Legal Solicito ao Primeiro Secretário Proceder a leitura do expediente do dia Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Projeto e Decreto Relativo Número 1 de 2013 Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Maracais Relativo ao exercício financeiro de 2011 A capa vai ser prévio número 3 de 2012 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e das outras providências A mesa diretora da Câmara Municipal de Maracais e da Bahia no uso das atribuições legais regimentais Com respeito dos artigos 368, inciso 1º a 5º e 369, inciso 1º do Regimento Interno Artigo 79, inciso 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal O caso no que determina o artigo 58 da Lei Complementar nº 6 de 91 Considerando para ser prévio número 3 de 2012 Formulado pelo Tribunal de Contas dos Municípios Que opina pela aprovação das contas Processo nº 7.768 de 2012 Obertado pela Prefeitura Municipal de Maracais Referente ao exercício financeiro de 2011 De responsabilidade do Sr. Prefeito Nelson Luí dos Anjos Cortella Considerando ainda que colocadas as contas em votação Em sessão plenária ordinária em 13 de abril de 2013 E acatado para ser prévio acima individualizado E, dedicamente, mantido em seu opinativo Com arrimo no artigo 79 da Lei Orgânica E artigo 31, inciso 1º da Constituição Federal Decreta Artigo 1º Fica julgado e aprovado as contas Prestadas pela Prefeitura Municipal de Maracais Referente ao exercício financeiro de 2011 De responsabilidade do Sr. Prefeito Nelson Luí dos Anjos Cortella Recaindo sobre o medo todas as consequências e responsabilidades legais Nas irregularidades encontradas e apontadas Artigo 2º A medida da Câmara deverá adotar as convidências de praxe E as específicas cabíveis para dar a publicidade devida a esta decisão Assim como informar os órgãos indicados da legislação ao relato Artigo 3º Este decreto é a iniciativa que estará em vigor na data de sua publicação Revogada as disposições em contrário Saudação das comissões Câmara Municipal de Maracais Em 3 de abril de 2013 Edvaldo dos Anjos Santiago Presidente João Bezito Machado Lima Relatou João Areia Ferreira da Silva Secretário Ofício nº 130 de 2013 Maracais, 11 de abril de 2013 Sua Excelência, o Sr. Edmundo da Silva Nova Júnior Presidente da Câmara de Vereadores de Maracais Essa é o Sr. Presidente da Câmara de Vereadores Ao cordialmente cumprimentá-lo Venho por meio desse informar a esta Casa de Leis Na pessoa de Vossa Excelência Que a prestação do Executivo local Em alienar os automóveis dispostos em frente a sede do Poder Legislativo Fundamente-se no fato de que estes carros já não mais cedem ao serviço público Em razão do estado de pecado Ademais, o município tem a intenção De reverter o dinheiro Procurrido da alienação para aquisição de novos veículos para a frota municipal Renovando Possibilitando assim melhores condições de trabalho aos servidores municipais No ensejo, em luz do jurador E o Executivo local informa a Vossa Excelência e seus pais Que se for da prestação desta Casa Acompanhar os procedimentos licitatórios realizados nesta Prefeitura Serão recebidos com as devidas honras A nossa pretensão é que todas as ações desta Prefeitura Ocorram sob o mais harmonioso relacionamento entre os Poderes Cordialmente, Paulo Sérgio Zanetti, Prefeito Notificação Maracais, 8 de janeiro de 2013 Em atendimento a lei 9.452 de 97 Notificando aos partidos políticos Ao sindicato de trabalhadores morais de Maracais E as entidades empresariais Conseguem o município de Maracais Crédito recebido da União Ministério do Esporte Valor R$ 23.075 Convênio Contrato com a Carte Objetivo Construção de uma quadra poliosportiva No bairro de Manduzzi Dato da liberação 3 de junho de 2013 Paulo Sérgio Zanetti, Prefeito Municipal Notificação Notificação Maracais, 7 de março de 2013 Em atendimento a lei 9.452 de 97 Notificando aos partidos políticos Ao sindicato de trabalhadores morais de Maracais E as entidades empresariais Com sede no município de Maracais Crédito recebido da União Ministério da Educação Através do FNDE FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Valor R$ 364.204,90 Convênio Pac-2 Pro Infância Objetivo Contratação de creche Colégio Normal do Municipal de Maracais Dato da liberação 1 de junho de 2013 Paulo Sérgio Zanetti, Prefeito Municipal Requerimento Informando a Secretaria Municipal de Assistência Social A senhora Leila Colangeli Portela Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maracais De Estado da Bahia Eugênio Gomes Meira Benício da Silva Santos Juarez Ferreira da Silva Vereadores com assento Nesta Casa de Leis Que tenha plenado Com a paro no artigo 242 Inciso 4 Do Regimento Interno Requerendo Que seja oficiado ao chefe Do Executivo Municipal Sobre assunto A seguir Resposto No último dia 10 de junho de 2013 Os vereadores assinam Qualificados Que lhes foram negados Acesso Às repartições Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social Sobre fundamento De acesso Somente após o ofício Ao chefe do Executivo Deve ser observado Que os vereadores Desenham a função De fiscalização Do Patrimônio Público Poder este Conferido pela Lei Orgânica Do Município De Maracais No artigo 49 E parágrafos Artigo 49 Os vereadores São enviolados No exercício Do mandato E na circuncisão Do município Com suas opiniões Palavras E votos Sinto 5 No exercício Do seu mandato O vereador Terá livre acesso Às repartições Municipais E áreas Sobre jurisdição Municipal Onde se resiste O conflito Ou onde O interesse público Seja ameaçado E se o 6 O vereador Poderá Dirigenciar Inclusive O acesso A documentos Junto aos órgãos Da administração pública Direta Indireta E fundamental Devemos ser Atendidos Pelos respectivos Responsáveis Na forma Da lei Assim Houve O flagrante Desrespeito A autonomia Destacada Legislativa E dos direitos De previsões De preparativas Conferida Aos membros Do poder Legislativo Em afronta A lei Orgânica Municipal Cumpre Ressaltado Que é Obrigado É obrigação Do vereador A ir às secretarias As repartições E órgãos públicos A serem atendidos De forma Da lei A norma Municipal Continua Indivou E deve ser Respeitada Caso o contrato Deberá O poder Executivo Afrique Sapacas Nas repartições Informando Que os vereadores Têm Acesso Para Dirigir Quaisquer dúvidas E esclarecer A casa E a população Um todo Solicitamos A provocação Da secretaria Municipal De Portela Para Que preste As informações Necessárias Termos Em que Pede Referimento Maracais 12 de abril 23 Sala das sessões Câmara De vereadores Maracais Eugênio Gomes Meira Veniço Da Silva Santos Joarense Ferreira Da Silva Vereadores Por requerimento A aprovação A auditoria Serentio Senhor Edmundo Da Círculo Abajúnio Presidente da Câmara Nos Foros Maracais Indicação Número 65 De 2013 O vereador Quércio Escreve No sistema regimental Imigente Indica ao Serentio Senhor Paulo Sérgio Os Anjos Prefeito Maracais Para que Atabelle A secretaria De infraestrutura Do município O que ele faz O calçamento Da rua João Andrade Bairro Maracais Nessa cidade Justificativa Há muito tempo A população Que da Dega Por ali Vem reivindicando A necessidade De calçamento Do público Pois as pessoas Que frequentam Essa rua Vem sofrendo Com buracos E alagamentos É de muita importância Ter o calçamento Naquele local Sala das Sessões 12 de abril De 2013 Juarez Ferreira Da Silva Vereador Vai para a ordem Do dia Indicação Número 66 De 2013 O vereador Que é Esquerdo Os termos regimentais Digentes Indica ao Serentio Senhor Paulo Sérgio Os Anjos Prefeito Maracais Para que Através A secretaria De infraestrutura Do município Que seja feita Uma quadra De esporte Um povoado De pingambeira Justificativa Os jovens Despovoados Têm necessidade De uma quadra De esporte Para que eles Possam praticar Esportes E deixar o nome Das jovens Sala das Sessões 12 de abril 2013 Juarez Rio Brasil Indicação Número 67 De 2013 Apresenta Vossa Excelência Nos termos Do artigo 225 Do regimento Interno A presente Indicação A ser encaminhada Ao senhor Presidente Paulo Sérgio Dos Anjos Enviada A plenada Desta casa Para que Junta A secretaria De saúde E os demais Órgãos Competentes Que faça Construção De um novo Posto Médico No lugar De pé De ser Justificativa Participar Do processo De melhoria E do reconhecimento Dos reais E das reais Necessidades Nos torna Enquanto Promotores Do bem Estar Da população Como responsáveis Para o alcance Do objetivo Primordial Que é a excelência Do atendimento Sabendo que Nessa localidade A população Já dispõe De atendimento Médico O curso De saúde Do Pumbo Ás De ser Presta Atendimento A diversos Moradores Da localidade No entanto As condições Do local Estão Pecárias Que Tribuna A qualidade Da prestação De serviços De saúde Sendo assim Como a legislação Que rege O SUS PSF Predeu A rendimento Médico Desta forma Certo de contar Com provação Que os Novos EGIS A Presente Indicação E do Consenso Em visão Do Exentio Que o Prefeito Reitero Meus votos Estimam E abenço A sala das sessões De abril 2013 Edivaldo dos Anjos Santiago Tchau Tchau Tchau